Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, eu quero aproveitar esse vídeo pra passar alguns recados bem importantes, assim. Algumas coisas estão acontecendo, algumas outras coisas vão acontecer, tá? E o mais interessante é que vale pra todo mundo, tá? Brasil inteiro. Então não importa onde você mora, se você é PCD, se você vai dar entrada nas isenções, vai comprar o teu carro sem os impostos, você precisa saber desses detalhes, tá bom, gente? São basicamente três coisas aqui que eu separei, que eu anotei aqui, pra poder passar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Primeira coisa, gente, no vídeo anterior eu falei a respeito do projeto de lei, sobre as isenções, a isenção do IPVA, né? Que o governo aqui de São Paulo colocou, criou e ainda tá no processo de votação, que é basicamente ali deixar a isenção do IPVA apenas pra pessoa com deficiência física que dependa de adaptação no carro. Eu tava vendo o vídeo, eu vi que muitas pessoas comentaram, achei muito legal a atitude da galera. Teve gente que comentou assim, Danilo, se precisar a gente faz um abaixo-assinado, um pedido de petição, a gente se une pra poder lutar por isso daí também. E o que acontece é que já tem um pedido, gente, que ele tá até na internet aí disponível, inclusive lá nos comentários do vídeo deve ter os links também. Acho que algumas pessoas postaram o link lá, acredito que em outros canais também deve ter. E a última vez que eu vi tava com mais de mil pessoas que já assinaram, confirmaram lá, e depois tava duas mil pessoas, então assim, o negócio cresceu muito. Eu sei que em grupos de WhatsApp esse pedido já tá lá, né? O pessoal tá compartilhando os links, em grupos de Facebook também a respeito de PCD, o pessoal tá ativo ali, tá informado e tá mandando a votação, assinando, né? Virtualmente mesmo, mas vale normal esse link do pedido do abaixo-assinado, beleza? Então, se você ainda não fez, sinta-se à vontade pra ir lá pra você assinar também, beleza? A outra coisa, gente, é que assim, eu tava acompanhando também alguns vídeos e alguns deputados aqui de São Paulo que são a favor do PCD, da pessoa com deficiência, que eles também têm uma forte influência no projeto de lei. Eles compartilharam alguns links, conversando, debatendo lá a respeito disso. Se não me engano, três deputados diferentes, uma deputada e mais dois deputados diferentes comentando desse projeto de lei também, né? Falando lá que eles são a favor da pessoa com deficiência, né? Também são contra esse projeto. Então, se você não encontrou, quiser pesquisar aí no YouTube, pode ser que você fique por dentro também de tudo isso que tá acontecendo. Beleza? Agora falando de mais dois recados aqui, que um, inclusive eu até fiz vídeo também, gente, que é a respeito do novo padrão de regras e laudos que vai acontecer a partir de 2021, né? O Confasa, ele já fez a comunicação, já registrou oficialmente, e a partir do ano que vem, o padrão do laudo do SMS, tá? Ele vai mudar um pouco algumas doenças, né? Não vão mais entrar nas isenções, basicamente só doença moderada e grave, mas pra ficar fácil de entender, ah, Danilo, o que é uma doença moderada e grave? Basicamente é o quê, gente? Doenças que, de fato, vão comprometer a mobilidade da pessoa, vai ter redução, vai ter sequela na hora que ela for dirigir um carro, tá? Então, não vai ter mais aquele negócio de uma pessoa que tá com probleminha e ela acha ali que, por causa daquilo, ela vai conseguir as isenções, então ela faz um laudo, coloca lá um monte de coisa, e aí acabava passando pela Receita, a Receita aprovava. Hoje, a partir de 2021, não vai ser mais assim, porque, além de mudar esses critérios, você vai também ter que anexar um exame, né? Comprovando que, de fato, você tem aquela deficiência, aquele problema. Muitas pessoas me perguntaram, ó, Danilo, é do SMS ou é do IPI? Hoje, principalmente aqui em São Paulo, o laudo do IPI, gente, ele serve pro SMS. Então, é bem possível que a Receita Federal também mude o padrão do laudo do IPI, né? A gente, quem tá fazendo hoje de 2020, beleza, não tem problema, usa os formulários que tem lá no site da Receita, né? O que vai mudar é a deficiência física, que é junto com o laudo da deficiência visual. Os outros não vai ter alteração, então continua usando esse laudo, até porque ele tem validade mais ou menos de um ano, então se você faz agora pro ano que vem, ele vai tá valendo ainda. O pedido das isenções, quando ele é aprovado, você tem 270 dias pra comprar o carro, tá? Então, se vencer e você tiver que fazer no ano que vem, você vai ter que fazer, provavelmente, o padrão novo. E se você for fazer no ano que vem também, aí você já vai obedecer o padrão novo também. O de 2020 continua normal, tá certo? O outro detalhe é que, assim, ele tem muito a ver com essa regra, gente, que vai mudar a partir de 2021. Que é assim, eu vejo algumas pessoas que elas me perguntam da seguinte maneira, Danilo, quem pode dirigir o carro do PCD? Por exemplo, a mãe lá comprou. O esposo pode dirigir? O filho pode dirigir? O irmão pode dirigir? Gente, a prática indicada, independente se você é condutor ou não condutor, é você fazer o quê? É você baixar um formulário que tem anexo também, tá? Que é o formulário de condutor autorizado. Quem não vai dirigir o carro, por exemplo, uma criança, o PCD é criança, é obrigatório registrar até três pessoas habilitadas para dirigir para ela, tá? Quem tem deficiência mental, né? Não pode, de fato, dirigir? Mesma coisa. E quem é condutor? Quem é condutor, gente, também precisa. Coloca três pessoas que vão ser ali autorizadas a pegar o carro do PCD, mesmo que ele seja condutor. Por quê? Porque esse formulário, ele fica registrado junto com a receita, tá? Ela vai ter o controle ali de que, opa, se outras pessoas forem dirigir, eu já sei quem são, elas são habilitadas, beleza, tá? Se uma outra pessoa que não tiver nesse formulário, com as três indicações, pegar o carro do PCD, vai ter problema? Hoje não tem uma fiscalização para isso. Até porque você comprou o carro, você pagou, o carro é seu, se uma outra pessoa quiser dirigir, não tem problema, tá? A única coisa que, assim, que a própria receita pede é o quê? É, gente, é não abusar, né? É ter o bom senso de saber ali que, poxa, o carro foi comprado por uma pessoa que tem mobilidade reduzida, então ela precisa do veículo, e muitas das vezes. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente, né, que vai lá dar um jeito de comprar o carro em nome do filho, em nome da mãe, em nome do pai, e aí pega o carro, faz o que quer, às vezes o PCD nem usa, nem está presente no carro, e aí já pensou se acontece uma coisa, a fiscalização começa a vir em cima ali, os guardas, né, e tudo mais, e começam a descobrir que um monte de gente está fazendo isso? Então, ou seja, as próprias pessoas causam esse problema, e depois as regras começam a ficar mais rígidas, começam a criar um monte de lei, por quê? Porque a galera está fazendo isso, tá? Então, a boa prática é essa, não tem uma fiscalização justamente porque, vocês devem saber que não é todo mundo que faz isso, né, quem faz, que arque com as consequências lá, mas as pessoas que, opa, tem o cadastro ali bonitinho, as três pessoas registradas, maravilha, tente fazer isso, e se outra pessoa quiser pegar, também não tem problema, mas o legal mesmo, é você saber para que de fato, você vai pegar esse carro, e ficar usando, tá bom? Essas são as três coisas, tá? Se você está com dúvida em como preencher esse formulário do condutor autorizado, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para você baixar esse formulário, você vai ver lá que é bem fácil, e se você quiser mudar depois, ah, meu irmão não vai dirigir mais, eu quero pôr um outro irmão, beleza, você pode atualizar esse formulário, que não tem problema nenhum, tá certo? Qualquer tipo de novidade, eu trago aqui novamente para vocês, a respeito dos carros, a respeito das isenções, para deixar vocês informados, um abraço aí, gente.